e é você ganhou estampa o detalhe no canto galera eu ganhei o presente o amor o velho que eu ganhei e aí veículos aí pelo que o serial killer são serial serial e vamos dar início aqui depois a gente vai buscar esses carros aí registrar primeiro vamos nessa a mãe vamos em busca do novo de quei essa galera minha boate ela não tá tão galera DJ Dixon 100 mil aí pra gente buscar ele beleza vamos agendar aí já né logo de cara vamos atrás desse DJ aí né mano beleza vamos começar começando aqui com chave de ouro vamos ver como que vai ser esse resgate aí essa busca né na verdade cada DJ teve uma busca aí né galera inusitada né inusitada diferente o que eu quero dizer né mano tá um pouco meu áudio aqui da voz o sargento bom dia sargento seja bem-vindo em busca do DJ aí galera aquela preta como sempre né marcando presença aí o cara foi colar o設quim o fio no Vamos buscar esse DJ galera? Vamos tentar né, a sessão está como? Vamos tentar galera Tem um mano com o avião ali, tentar buscar, ele está fazendo a volta, vai vir para cima Ai sim sargento, bom trabalho mano, vai com Deus Um pouco de problema Ei, o que é? Oh, oi, Dickson meu cara Espera, o que você disse? O que você disse? Eu estava no carro, arrastando as peças Você sabe como é? Um tipo de coisa espiritual Caramba, algum pequeno garoto me roubou Oh meu Deus, esse baguinho ali Você vai pegar o carro, eu vou distrair o talento Olha o Dickson ali galera É muito espiritual O que é o reiki? Ele é mini ladrão Vamos tentar né galera O cara não morreu galera Um tiro, entendeu? Eu tive que usar esse aqui mano Ei, você tem o baguinho? Nada, nada, nada É só um pôrter Traga ele aqui e vamos sair daqui Olha isso Os baguinho estão no ataque já Obrigado Obrigado Sai do meio poste Não, não vou sair do radar não, vou nascer mesmo Não, não vou sair do radar não, vou nascer mesmo E aí, você trabalha com o Tony? O Tony trabalha com eles Eu ouvi coisas boas sobre o lugar Nós temos um bom tempo A gente está com o DJ aqui mano Está bem intensa essa busca por eles Eu sempre jogava E dois direitos, dois direitos, eu também Eu também, eu também Eu também, meu filho Traga seu canal Eu tenho um dos Santos Bandidos aqui Não muito de um time Eu tenho um dos Santos Bandidos aqui Não muito de um time Eu tenho um dos Santos Bandidos aqui Mas sabe, o trabalho Eu comecei bem mal hoje galera Eu vou te assustar Ok, obrigado A busca pelo DJ E aqui estamos Não parece muito, mas você estará bem em casa Legal, obrigado Apenas tanto quanto o Santos Bandidos Não se preocupe disso Aqui vamos Será que é só isso? Parece que foi bem simples aí esse DJ né mano Novo DJ Dixon Jales Estevam E aí Jales Beleza mano? E aí E aí E aí É galera Já pegou o novo avião aí Como vocês podem ver ali mano Ruindo até as horas Você é meio ruim de dirigir É Jales Horrível mano A troca dos DJs aí guys Vamos ver o som que ele manda Vamos ver o som que ele manda Vamos ver o som que ele manda Vamos falar sobre aquilo lá mano Traje e treta na minha conta Pô Sargento Se puder me chamar aí mano Eu nunca vejo você online com as suas contas mano Manda mensagem aí no Playstation Aí eu te passo os dados Aí eu te passo os dados Você pega a minha conta Aí galera Pra vocês Novo DJ Dixon aí Tamo junto aí Valeu galerinha Vamos prosseguir aqui É melhor